Música Muito bem, senhores, a parte sim vem o dia a 30 minutos, esse é o dia primeiro, você está na rádio, Bandeirantes, em rede, estou aqui com o Bernardo Ramos, Cláudio Zaidan, produção de Nunca Guerreiro, já vamos aqui, meu, buenas tardes com o Manuel que está na audiência, Bernardo Ramos, Cláudio Zaidan, seu destaque,